Ae Agora a gente tem que tirar foto aqui, não, não, peraí A gente tem que tirar foto aqui, não, não, peraí Ah, você? Não Tá aqui, ó Pobreira, tempo Nossa, tá louco, velho Aqui travou Não vai cair, não, né? Ah, vai Tirou uma foto Aham Tirou uma foto aí Aham Aqui tem uma árvore aqui do lado Ah, tá travada na árvore? É sim É, tá aqui, não, né? Tô tirando essa pedra aqui, mano Ela me deixou Foi, foi embora A saudade veio Vem chegando agora Se você é do PC E precisa jogar honestamente Seja em farm, golpe Peça o recrutamento no comando Siga as regras E ótima jogatina One Eternity Later Busão no monte de chile Vambora Não, eu não entendi Mas tô compreendendo Duas picapes Um por uma E tanto servir É mesmo, é? Por enquanto o busão tá subindo sozinho Aham Sei Aham Tá bom Tô primeiro Tô primeiro Resolvi Vai, né? Eu só não vou deixar Vai rampar um Caraca Pega 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 Aê Agora a gente tem que tirar a porta aqui Não, não Pera aí Não, com certeza Não Tá aqui, ó Tá louco, velho Aqui travou Vai cair não, né? Não Tira uma foto Aham Tirou a foto aí Aham Tem uma árvora aqui do lado Ah Tá travada na árvore? É sim É É Tô tirando essa pedra aqui, mano Nossa Mano, olha aí Ih, vai cair, vai cair, vai cair Vai cair, vai cair Vai cair, vai cair, vai cair Vai cair, vai cair, vai cair Puta, minha picape foi embora Galera Tchau Oi Oi Ai Faça aquela edição no vídeo coloca tipo uma frase em cima fui Falou Valeu, falou Valeu, falou Eu vou ficar aqui caso o busão dê de descer, aí eu vou ficar aqui. Já vou ser o primeiro passageiro aqui, é muito insano assim, vem aqui do meu lado, vem aqui pra trás, vai ficar muito fumbado essa foto, pera aí, deixa eu... Como é que tá tampando o biel, deixa eu sentar aqui, aqui vai ficar da hora, nossa, deixa eu um pouco pra direita só, Kaique, pra direita, 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 vai, 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 aí, aí tá bom, tá bom. Caraca. Vai, todo mundo, todo mundo, todo mundo, ação, todo mundo, ação, vai. Agora é a diversão, vambora. Bora, que a diversão comece. É, pode entrar aí. Mas o busão tá travado? Não, é por causa daqui, ó, que não dá pra... Pera aí, pera aí, pera aí. Tá de boa. Ué, não vai entrar? Ah, entrei. Entrei, entrei, entrei. Entrou, entrou, entrou. Meu personagem tá tentando achar uma forma de, acho, de entrar. Quatro patentes foram passear, além das montanhas para abrir. Ah, vai aqui mesmo. Ah, cara, meu. O que você faz? Não. Não. Nossa senhora. Não. Ai, foi tão certo. Vai ser um short rock. Ah, cara. 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 Ah, pick up do meu. Olha que eu nem tirou. Ah, cara. Ah, cara. Vamos embora, gente. Ai, eu tô aqui. Ai, eu tô aqui. Ah. Ah. Vai, vai. Continua. Desce, desce, desce. Ah, foda-lhe. Ah, foda-lhe. Caraca, velho. Olha o Pedro aqui do meu lado aqui, ó. Deixa eu ler. Pega o like, eu vou dar Tinga. Então, esse vídeo aqui eu vou editar. Eu vou ver se dá pra Tinga. Vai, velho. Entra aí, entra aqui. Não tem mais como entrar. Tá. Então, você tenta frear o busão aí, ô. Não se mexa. É, já, já, vai ficar não. Manda pela parte da frente, Pedro. Não, mas vai do lado não. Vai do lado, lá frente. Manda, peraí, peraí, manda na traseira aqui, ó. Peraí, 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 manda na traseira aqui, ó. Peraí, 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 peraí. Peraí, 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 peraí. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. Vai, mano, não vai o azul e não quer entrar, não. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Vamo, vai. Ô. 號, doutor 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 doutor. Peraí, peraí, não. Peraí. Não sofrimento. Peraí, peraí. Vamos aí, traí, não. E aí. Não? É. Vai de frente, né? Eu queria que ele faça a rota que esse motorista queria fazer, né? Caraca! Caraca, velho! Não é? Vamos lá! Calma, mano! Vai! 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 Na porta traseira aqui, você entra no ar pra caramba! Calzinha, pode deixar a janela aí! Ó, vai com a mão! Espera, já volto! Já volto! Zoljado! Deixa eu fazer uma pergunta aqui! Vocês colocam sim? Não! Não! É nem sim! Só o motorista! Não! 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 Faleceu! Não! 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 Obrigado.